Oi pessoal, meu nome é Fernanda Perrinho, sou correspondente da Folha em Washington e eu estou em Milwaukee, no Prince Conce, essa semana para acompanhar a Convenção Republicana que nomeou Donald Trump como candidato do partido à presidência da lei de São José. O evento reúne mais de 2 mil delegados vindos de todos os estados e territórios americanos e centenas de jornalistas. Para onde você olha, você vê Donald Trump. Nas lojas, por exemplo, que vendem de tudo com o nome e o rosto do empresário. Tem camiseta, chapéu, esses adornos de cabeça que parecem de carnaval, bonecos, até bíblia e livros de poesia. É um culto à personalidade que mostra como o empresário tomou conta do partido. Um lugar que não tem Trump, pelo menos ainda, é o Salão Oval. Não nessa réplica aqui, imitando a decoração feita por Ronald Reagan. Há um forte esquema de segurança com agentes do serviço secreto, da FBI e policiais de vários lugares. Eu até almocei com os agentes do FBI. Cansados, eles disseram uma hora de voltar para casa. Mas um enfatizou assim, se tudo der certo. É um clima de patriotismo elevado à enésima potência, da roupa das pessoas aos gritos de USA, que rompem com frequência. Também tem muita música entre um bloco e outro de discursos. O mais importante dessa quinta é o J.B. Vance, anunciado na segunda como vice na chapa de Trump. E então, hoje, Mr. Chairman, eu estou aqui humilde, e estou com orgulhoso com gratidão, para dizer que eu aceito a sua nome de vice-presidente dos Estados Unidos da América. USA, 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 USA.